Fala, sem preguiça, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é mostrar pra você a importância de ter coxas e pernas bem fortes que vão ajudar na diminuição de gordura corporal total e principalmente da região abdominal. Se você gosta desse assunto, já deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos assistir essa aula até o final para você entender essa relação de coxas e pernas mais fortes e diminuição de gordura abdominal. Primeiro passo pra gente entender essa relação sem preguiça é dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, olha só. Ele mostra alguns dados de força muscular de pessoas, na verdade são homens sedentários com idade entre 19 e 91 anos. Então vamos olhar com mais detalhes esse gráfico pra você entender. Basicamente os dois eixos, esse eixo aqui é o seguinte, quanto maior a numeração, mais força muscular esses voluntários fizeram. E aqui em relação à idade, ou seja, a partir dos 20 até os 90 anos de idade, quanto que cada um desses voluntários realizou de força muscular. Tá vendo essas bolinhas aqui? Cada bolinha dessa representa um voluntário que participou desse estudo. 20 até os 50 anos de idade, você pode observar na linha média que praticamente a força muscular tem um padrão. Porém, a partir dos 50 anos de idade, até chegar aos 90 anos de idade, você pode observar que essa linha média diminuiu bastante e ela despencou praticamente. Ou seja, menor níveis de força muscular que as pessoas realizam a partir dos 50 anos de idade. E qual é a grande consequência na prática dessa diminuição de força muscular? Diminuição de força muscular aumenta o risco de quedas, principalmente nas pessoas acima de 65 anos de idade. Mas como a gente viu, hoje em dia já sabe que a partir dos 50 anos de idade, se as pessoas são sedentárias, esses níveis de força muscular diminuem bastante. E as quedas, o que elas têm como grande consequência? Mortes prematuras. Olha só, quase 700 mil mortes por ano provocadas pelas essas quedas. Ah, professor, o que pode provocar todo esse número de mortes por causa das quedas? A principal consequência é essa daqui, olha só. As quedas, na maioria dos casos, o que acontece? A pessoa cai, ela tem uma fratura óssea, geralmente na região do quadril, aqui na parte do cotovelo. Essa fratura óssea leva a pessoa à hospitalização, ela tem que ficar internada por um determinado período. E dependendo da situação, do tecido ósseo dela, se está muito frágil, com osteopenia, ou principalmente osteoporose, o tempo de cicatrização demora mais. Enquanto esse tempo de cicatrização demora mais, qual que é o resultado na prática? A pessoa fica muito mais tempo internada. E essa internação, por sua vez, eleva o risco de morte prematura, porque essa pessoa pode pegar algum tipo de infecção hospitalar. Maravilha, sem preguiça, mas o objetivo dessa aula é falar sobre a relação força muscular das coxas e diminuição de gordura corporal. Qual será que é essa relação entre essas duas? Dá uma olhadinha nesse estudo aqui, sem preguiça, que ele vai ajudar a responder. Essa aqui é a referência, se você quiser se aprofundar nesse assunto. E o que esses pesquisadores fizeram nesse estudo? Fizeram o seguinte, compraram dois grupos. Um que eles consideraram como exercício moderado, comparou com o exercício que eles consideram como exercício vigoroso. A partir de qual parâmetro? O gasto de calorias em cada treino. Exercício moderado gastou 300 calorias por treino. O exercício vigoroso, o dobro, 600 calorias por treino. Após 12 semanas de treinamento, esse grupo do exercício moderado gastou aproximadamente 10.800 calorias por causa do exercício. E o exercício vigoroso, o dobro, 21.600.000 calorias. E pergunta para você, qual será que desses dois grupos manter a mesma dieta e emagreceu mais? Dá uma olhada nos resultados, sem preguiça. O exercício moderado, ou seja, que gastou menos energia durante essas 12 semanas, teve uma redução de gordura corporal aproximadamente em 14%. Agora a pergunta para você, o exercício vigoroso, ou seja, aqueles voluntários que gastaram o dobro de calorias por causa do treino e manteve a mesma dieta que esse grupo, quanto será que eles conseguiram emagrecer? Será que foi o mesmo? Será que foi mais? Será que foi menos? Teoricamente, a tendência é a gente falar que foi mais, né? Porque o gasto calórico foi maior. Porém, olha só o que eles observaram. O exercício vigoroso gerou uma diminuição de gordura corporal em aproximadamente 13%, ou seja, os resultados entre esses dois grupos foram bem similares. Agora a pergunta para você, o que explica esses valores similares, uma vez que esse grupo gastou o dobro de calorias? Eu não comentei com você, mas na verdade foi o seguinte, além dos pesquisadores avaliarem o gasto calórico por treino, cada sessão de treino, eles também avaliaram quantas pessoas gastaram de energia depois que eles terminaram a sessão de treino. Então, o que eles observaram? O seguinte, as pessoas que treinaram naquele grupo mais vigoroso, durante o treino, durante o dia, ou seja, o restante das 24 horas, tiveram a tendência do comportamento mais sedentário, ou seja, ficaram muito mais tempo sentados. Por outro lado, essas pessoas que gastaram menos calorias, durante o treino, a tendência foi que elas tiveram mais movimentos no seu dia a dia, ou seja, caminharam com o cachorro, foram para o mercado, enfim, diversas atividades que elas realizaram, que precisou de bastante força muscular dos seus membros inferiores, para elas se realizarem com muito mais independência. E no final das contas, o gasto calórico, aquele balanço energético, foi praticamente o mesmo, e por isso que os resultados na diminuição de gordura corporal foram bem similares. Então, sem preguiça, manter a força muscular dos seus membros inferiores, principalmente de coxas e pernas, é fundamental para você manter a sua independência para a realização de tarefas do cotidiano. Além de independência, você tem mais disposição, porque diminui dores à medida que você aumenta a sua força muscular. E para aumentar a força muscular, vou passar para você alguns dos principais exercícios para você desenvolver e aumentar a força das suas coxas e do glúte. Confere aí na sequência três exercícios. Legenda Adriana Zanotto Dúvidas? Escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreve no canal e compartilhe aí. Pois isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui no ano. Bons treinamentos, fortalece essas coisas que vai ajudar bastante a diminuir gordura corporal e até a próxima. Vamos lá! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa! Inscreva-se no canal